Tchau, baby Yoda. Tchau, baby Yoda. Tchau, baby Yoda. A gente nunca mais vai te ver comendo supinho. O Mandaloriano, capítulo final, é capítulo final, o resgate. Ah, você tá perguntando agora. Não, final da temporada, né? Não, final. Final de O Mandaloriano, porque depois do episódio de hoje e das pós-créditos que teve nesse episódio, a gente já chegou à conclusão de que acabou a Goga já era. Até porque teve pós-crédito. Se teve pós-crédito, é porque não vai ter mais nada de Mandaloriano. Porque não teve pós-crédito de nada até agora. Ele não tocou o tema como tocou a série inteira, tocou diferente dessa vez. Não apareceu a arte no final. Não apareceu a arte conceitual no final. Pode ser que seja pra não ter spoiler, só que não adianta. Vai ter spoiler, né? Não adianta. E assim, eu vou falar de novo, porque eu sempre falo todo episódio. Acordei, sete horas da manhã, recebi uma mensagem do Brunão. Não, o primeiro foi do Lincoln. O Lincoln acorda cinco horas da manhã. Lincoln é um amigo nosso. Ele, acabei de ver. Aí ele mandou uma mensagem pra mim no privado. Veja urgentemente. E se não conseguir ver, não entra em rede social. Porque você vai levar spoiler. E qualquer coisa que a gente visse desse episódio em rede social, já seguiu um spoiler pesado demais. Aí o Brunão chega pra mim e fala. Fala um palavrão lindo, né? Como nós sempre falamos um com o outro. E ele fala. Estou destruído. Estou chorando, mas é muito. Mas é muito mesmo. Ele falou que não chorava assim desde o final de ET. Aí eu falei. Não adianta, eu te acordei. Vamos, vamos embora, vamos embora. Vamos, 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 vamos. Vamos ver logo isso. Vamos, 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 vamos. Por que não? Não dá. Preciso ver. Foi aqueles quarenta e poucos minutos de episódio que parece que duraram dez. É, parece que eram dez minutos mesmo. E assim, ele corre. E não tem nada de irrelevante, tipo, não tem nada que não seja importante. E ele usou muito bem esse tempo que ele teve de tela pra conseguir finalizar um arco que já encantou, assim, milhares de fãs, né? Porque, assim, essa série eu acho que foi unânime. Eu não vi ninguém falar mal. Não vi ninguém chegar e falar assim, não gostei do que eu vi. Porque foi tão bem construída e ela melhorou muita coisa dos Star Wars antigos. Explicou algumas coisas que estavam inexplicadas. E trouxe pra gente personagens que, tipo assim, encantaram todo mundo. Olha essa coisinha aqui. Foi o maior acerto que eles tiveram foi de inventar o Grogon. Tem a surpresa final, né? Que muitos já sabem. E se você tá aqui e não assistiu ainda, por favor, sai agora. Vai assistir porque... É um spoiler que você vai tomar na cara que você vai ficar com raiva. Então, o episódio começa já com uma briguinha, né? Tá rolando no espaço? Pois é, né? Tipo, o que a gente tinha visto no penúltimo episódio era que a galera toda se juntou pra ir atrás do Grogo. E aqui o episódio já começa com ele chegando atrás da nave do cientista onde ele tá pra conseguir pistas de onde o Grogo tá. E eles chegam, saem destruindo tudo. Tipo assim, aquilo ali é fichinha pra eles. É. Já arrombam tudo. E o cientista fala, não, olha, o Grogo tá bem, ele tá no mini cruzador em Peial. E é isso aqui, ó. Eles abrem o mapa, ó, eles fazem todo o plano pra eles conseguirem entrar no cruzador e resgatar o Baby Yoda. Então, aí eles vão atrás também das duas Mandalorianas, né? Não, o cara sumiu, né? Só foi os... Pois é. Pois é, não botaram o cara, né? Tudo bem. Aí, mas eu sei por quê. É pra ter as quatro mulheres. Uhum. Não era porque não podia ter o cara. Então, era pra ter quatro mulheres naquele momento ali. É, aí... Não estou reclamando. Viu, seu chato? Estou falando só que foi de propósito pra votar só as mulheres naquele momento. Não forçado que nem o Vingadores. Porque... Vamos, mulheres! Vamos, mulheres! Atacar aqui. Não foi forçado. Não foi forçado. Foi natural. Valeu. Foi natural. E outra coisa. Eu acho que foi uma escolha interessante porque colocou aqueles personagens mulheres que eram importantes pra história e os únicos homens que estavam ali era Boba Fett e o Mando que... Né? Como é que vai colocar um outro cara que nem se compara os dois, né? É, pois é. Então, ok. Foi o time perfeito. Legal. Aí, a ideia é o quê? O Boba Fett deixa eles lá. Consegue fazer uma... Despistar, né? Consegue ir embora. Estão tudo na velocidade da luz. Aquele negócio todo. Eles conseguem chegar na nave. Tá? O plano é chegar na nave e o Mando ir atrás do Baby Yoda. Eles não só chegam na nave. Eles estacionam lá dentro da nave. Tipo, eles têm todo um plano lá que eles conseguem entrar. Cena foda. Aí, o que que rola? A menina lá, a Pocahontane, ela fala... O Gideon é meu. É, vocês podem fazer o que quiser, mas eu é que vou pegar ele. Mas aí a gente fica assim, pô... Parece meio ego, né? Um negócio assim, ah, eu quero ser heroína. Tem uma explicação, né? Mas enfim. Pois é. Mas acaba que o Gideon tá dentro lá do... Porque eles chegam na ponte com o Mando. Só que o Gideon tá lá. As mulheres chegam, né? E, enquanto isso, o Mando tá lá. Consegue... O Gideon manda soltar os... Dark Troopers. Só que o Mando faz um esquema lá que os Dark Troopers tudo vão pro espaço. Pô, show demais também, pô. Ele conseguiu acabar com um usando a lança Beska, né? Medi-Beska. E a gente viu como... É assim, pau a pau. Porque esses bichos são muito fortes. Ele soca a cara do Mando de um jeito. Que se não fosse aquela armadura, ele tinha morrido. É, e eu acho aquele negócio, né? Ele... Os Dark Troopers só tão... Nesse momento, apareceram ali e não tem mais. Eu acho que não é pra frente e não vai aparecer mais eles não. Porque acabou ali. Mas beleza. Aí... Quando ele abre a prisão lá, onde que tá o... Baby Yoda, está o Gideon com o sábio negro apontado pra ele. E ele, tipo assim... O Gideon, ele é inteligente o suficiente pra pensar. Ele já tinha visto o plano deles inteiro, assim, falando, olha... Provavelmente é isso que vai acontecer, então eu vou tentar me prevenir. Ele chega lá... Ameaça a criança e fala o seguinte... É... Vamos fazer uma troca? Eu já tenho o que eu quero da criança, eu já peguei o sangue dele. Você pega... E a criança vai embora, eu te deixo ir e você me deixa vivo e é isso aí. Só que, obviamente, isso não colou, né? O mando a meio que acredita, entre aspas, e eles começam a voltar. Mas é aquele negócio, né? Que ele acredita, ele tá tão desesperado pra pegar o filho dele... Que ele aceita. Porque aquilo ali, o Baby Yoda é o filho dele. Se você for ver bem, ele tá com o pai do Baby Yoda, do Grogu. Então ele tá desesperado pra recuperar o filho dele. Então ele fica cego. Sabe, não tem jeito, qualquer coisa. Qualquer coisa é uma tentativa de salvar o menino, de dar um jeito de tirar ele daquele perigo. Pois é. E nisso eles começam a lutar, lutar, lutar... E... O mando ganha. O mando ganha, porque ele é um lutador absurdo, né? Pois é. Ele tem aquela lança dele, vai lá, consegue desarmar. O Moth Gideon pega o sabre, guarda, pega a criança, põe no colo e vai levando o Moth Gideon como refém lá pra sala de comando. Só que aí quando abre a sala, a... A Bogatã olha e fala, que merda. Porque ele tá com o sabre na mão. Não, e é muito engraçado que ele chega assim, olha. O Moth Gideon chega assim, olha. Deixa eu contar uma coisa. Só quem pode empunhalar esse sabre é quem ganha ele através de uma batalha, que é o merecedor. Então... Você não pode simplesmente chegar e dar o sabre pra ela, mas o Moth Gideon chega, toma, pega aí, ó. É seu, não quero mais. Aí ela, não, mas não é meu por direito. Ele, ah, agora é. Vai, pega, pega. Ah, eu renuncio, você ganhou uma luta. Você ganhou uma luta aqui, vai. Renuncio, renuncio, toma. Ela, não, mas não é bem assim. Aí ele, não, vocês vão ter que lutar pra... Pra que ela seja merecedora do sabre. Aí fica aquele, torta de climão, assim, todo mundo se olhando. E nessa hora eu pensei, caraca, é sério mesmo que eles vão ter que lutar? Só que, nessa hora, os Dark Troopers começam a voltar. Pois é. Aí é a reviravolta do episódio, sabe por quê? É uma reviravolta incrível. Você já tá achando que, beleza, vai acabar ali, vão fugir da nave, vai acabar daquele jeito ali. E terceira temporada vem aqui, ano que vem. Só que aí os Dark Troopers chegam, começam a bater na porta que tá lá selada, né? E vai abrir. Vai abrir. E querendo ou não, você sabe que aquela galera que tá lá dentro, muita gente vai morrer. Porque esses bichos são imbaráveis. Pois é, não ia ter jeito. Então. Mas aí, chega uma X-Wing. Aí, eu primeiro pensei assim, é um Jedi, eu falei pra você, é um Jedi. Não, e a gente vê que o Baby Yoda sabe que tem alguém chegando. É, porque na hora que... E meio que sabe quem é. Foi. Porque ele coloca a mãozinha na tela lá, no visor. E antes da nave chegar, ele já levantou a orelha. É, ele percebe que tem alguém chegando. Percebe alguma coisa, que tem alguém chegando, né? Ele sente a força. Ele sentiu, pois é. Aí, eu falei assim, pô. Aí, quando sai o Jedi, porque sai o Jedi da X-Wing. Aí, eu falei assim, será que é a Soca? Na hora, eu pensei, não, mas não pode ser a Soca. Ela falou que teria outro Jedi que iria atrás do Lula. É que ela não poderia fazer isso. É, ela não faria isso. Ela tá lá naquele planeta e vai ficar lá. Aí, eu falei, pô, mas será que é o Luke? Eu pensei, mas não te falei. Aí, eu falei, será que é o Luke? Não, mas não é o Luke. Não é possível. Não pode ser. Tem que ser o Ezra. Só que aí, você começa a ver alguns sinais. É. O sabre verde. O sabre verde, pronto. Começou aí. E quando ele mexe com o sabre, você vê que a pessoa tá de luva. Tá de luva. E a outra mão não tá com luva. Eu falei, é o Luke. E você vê que é o corpo de um jovem. Porque é uma pessoa pequena, magra, tá com o rosto coberto pelo capuz. Aí, eu fiquei, gente, não é possível. Isso não é possível. E o outro sinal, sabe qual é? A roupa preta dele. Porque ele, no Return of the Jedi, ele acabou tudo usando a roupa preta. Ele usou a roupa preta no Return of the Jedi todo. Só que aquele negócio, né? Será se é o Luke? Será se é o Sebastian Stan? Que a gente queria tanto que fosse ele. Pois é. Que tenha uma série do Luke com ele. Sabe? Pô, eu tava querendo o Mace Windu. Porra, foi muito melhor ter o Luke no negócio. Muito? Muito. E quando ele chega, que tá todo mundo lá tenso, do nada. Todos os Dark Troopers morreram, né? Destruiu todo mundo. Destruiu todo mundo lá. O mando fala assim, olha, abre. Abre. Aí todo mundo, você tá louco? Vai abrir isso ali? Não. Abre. Abre. Porque é aquele negócio, né? Os Jedi sempre tem problema com os Mandalorianos, né? E quando eles abrem, quem entra? O Luke aparece. É o Luke mesmo. Perfeito, sabe? Perfeito. Ele inteiro, ele... Foi uma coisa tão bem feita, que chega arrepiou. Sério, foi... Porque a gente percebe, assim, quando a gente tava assistindo o Rogue One, que apareceu a Leia. O próprio Tarkin. Os filmes dos Vigadores, quando botavam eles mais novos. Sabe? Eu tinha um probleminha ainda com o olhar. É. O olhar deles não tava, assim... Era estranho. Parecia que eles estavam olhando... Não era o próprio que tava na frente ali. Eles não conseguiram ainda arrumar o olhar. É o olhar meio distante. Não era muito humano, sabe? Pois é. Mas agora não. Agora tá perfeito. Tá olhando certinho pra onde tem que olhar, sabe? Botaram o... É assim, é o Mark Hamill. Fazendo o papel dele mesmo. Só que rejuvenesceram ele, né? E botaram ele jovem, como se fosse no Deputado de Adai. E aí... Eu não aguentei. Cara, não tem como não chorar com essa cena. Não tem como. Porque não é nem... Porque é um misto de sensações. Você vê o Luke... E... Ele vai levar o Baby Yoda embora. Não, e o pior é que ele chega... Você sempre... Durante a série inteira, você vê o Mando tentando encontrar alguém pra ele entregar o Baby Yoda. E sempre quando ele chega e fala, fica com a criança, a pessoa fala, não dá pra ficar. Ou então, tem um problema. Não dá, sei lá o que, blá, blá, blá. E quando chega o momento, você não quer que ele vá, sabe? Você sabe que ele tem que ir. E você não quer que ele vá. E ele chega assim, o Mando tem a mesma reação que a gente. Ele fala, não, 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 ele não quer ir, não. O Luke fala, não. Vim levar a criança. Ele não tá afim de não. Aí o Luke, não, ele só quer a sua permissão. A sua permissão. E vem nessa hora, meu Deus, como eu chorei. Porque o que acontece? O Mando pega o Baby Yoda no colo, todo bonitinho. O Baby Yoda põe a mãozinha no rosto dele, assim. E o que ele faz? Ele tira o capacete pra olhar nos olhos. Ele pede, o Baby Yoda bota assim a mão. Pede pra ele tirar o capacete. E ele tira. É um amor tão grande. É amor de pai, né? É um amor tão grande que ele não poderia deixar o filho dele embora sem o filho conhecer o rosto do pai. Então, ele tira o capacete, os dois se olham. O Baby Yoda passa a mão no rosto dele e tipo, pronto, agora ele pode ir. E ele entrega nas mãos do Luke e o Luke vai embora com ele. E acaba o episódio fechando a porta lá que o Luke... Ah, o R2 aparece. O R2 tá junto. O R2 até brinca com ele. Até brinca. Pois é. Parece que ele tá até conversando ali. É. É bem provável, né? E acaba o episódio, a gente destruído. Não tem... Articons fala, fala, fala. O mando destruído também. Também. Você vê a cara do Pedro Pascoal. Porque o Pedro Pascoal é muito bom. Ele com o olho tremendo de nervoso assim, tipo, vendo o Baby Yoda embora com aquela cara de tipo, não acredito que esse dia chegou e eu não queria que tivesse chegado. Porque assim, tem uma coisa que eu nem comentei lá no Vale a Pena da Mulher Maravilha. Que, porra, olha a diferença do cara que faz o mando a Loriana e faz o vilão lá da Mulher Maravilha. Sabe? Como o cara atua bem. Game of Thrones eu não vi ele. Então eu não vi ela na série. Não, ele é muito bom. Mas também falo que ele é muito bom. Então... Ele é um daqueles personagens que as pessoas ficam tristes quando ele morreu. Pois é. Então, assim, o cara é muito bom. E deu pra ver isso. Ele tirou o capacete ali e já tava chorando. Que nem a gente. Que nem a gente. Ele tava com o mesmo olhar que a gente pro Baby Yoda. Todo mundo pensando, caramba, chegou esse dia. Chegou. E você sente muito sentimento ali. Muito dolorido a partida dele. Aí, beleza. Foi embora. Acabou a ficha técnica rolando. Não tem arte conceitual. E nessa hora, eu cheguei e eu falei pra ele assim, e agora? Pois é, e agora? Eu não consigo imaginar uma próxima temporada. Porque, pra mim, Mandalorian é a série que é uma saga que não é só do Mando. Pois é. É do Mando com o Baby Yoda. Então, o que vai acontecer se o Baby Yoda tá seguro agora? Em que mãos ele poderia estar mais seguro? Então, ele não vai voltar pro Mando. Pois é. O que que eles vão fazer agora pro Mandalorian continuar se não tem a peça-chave da série que é o Baby Yoda? Ele até fala, né? A gente vai se reencontrar. Ele fala pro Baby Yoda isso. Só que assim... Não será a mesma coisa na terceira temporada, sabe? Eles vão ficar enrolando, empurrando com a barriga pra ter uma terceira temporada? Enquanto a gente tava discutindo isso, começa uma cena pós-crédito. Durante os créditos, na verdade. Mostra os dois sóis a primeira cena. Em Tatooine. Eu falei, que porra é essa? Aí, tá no palácio do Jabba. E mostra o pessoal que restou lá do Jabba. Até a escrava continua lá, né? E vem o Baby Fortuna. Tá no trono do Jabba. Gordo, já tá ficando igual o Jabba, ele, né? Tá quase o Jabba. E aí entra a pistoleira e o Boba Fett. Mata todo mundo. Boba Fett senta no trono. E aparece o livro de Boba Fett. Estreia em dezembro do ano que vem. Anos 2021. Ou seja... Acabou o Mandaloriano. Porque se vai lançar na época que o Mandaloriano lança, é porque não tem mais o Mandaloriano. Agora é outra coisa. Acabou. Acabou a saga do Mandaloriano, agora a gente vai ver a do Boba Fett. Pois é. E assim, eu fiquei triste. Fiquei. Porque é uma série que eu, assim, me apaixonei. Não tem como você não se apaixonar pela série do Mandaloriano. Mas eu fiquei muito aliviada de saber que eles respeitaram a série de uma forma que, tipo assim, tem que acabar, acabou. A gente não vai tentar fazer mais... Não vai deixar estragar. Vai acabar no auge. É isso. E foi muito acertado. É dolorido. É ruim pensar que, tipo, caramba, acabou. Mas foi muito acertado. É porque acabou no auge, sabe? Assim... Não deixaram estragar. Mas podiam estragar, exatamente. Pois é. Exatamente. Então, acabou. A série acabou. Tá ali, ó. Perfeito. Duas temporadas. Perfeito, assim. Até os episódios que eu achei mais fracos são bons. Né? Então, tá ótimo. E esse último episódio e algumas coisas que aconteceram durante essa segunda temporada abre um leque de muitas possibilidades. É, só que, ó. Se você pensar, tanta coisa que não é que ficou em aberto. Mas é tanta coisa que pode ser explorada e que não necessariamente precisa ser no universo do Mandaloriano. É. Você pode ver isso em outros universos, de outros personagens, pra abordar melhor o assunto. Então, é aí que a Disney vai aproveitar, tipo, tudo que eles jogaram no Mandaloriano e vão pegar, olha, isso aqui a gente vai explicar, então segue. Isso vai explicar, então segue. Isso aqui a gente vai fazer uma outra série pra explicar isso, blá blá blá. E é assim que eles vão construir. Não necessariamente com o Mandaloriano, mas quem sabe, eu espero, que seja tão bom quanto. Bom, beleza. Aí tem muita série, como já foi anunciada, né? Tem muita série mesmo. Eles não anunciaram o Boba Fett. Aí que tá. Eles não anunciaram o Boba Fett. Eles anunciaram o Mandaloriano 3. O Mandaloriano 3 vai ser essa série do Boba Fett. Eles enganaram a gente. Eles não tinham como falar pro público que não ia existir uma terceira temporada de Mandaloriano. Isso já seria um grande spoiler. Que a gente já saberia que acabou a história aqui. E já começaram a anunciar, ah, o terceiro temporada já começou a ser filmado, esse negócio todo. Já anunciaram. Gente. Não é. Se fizer, eu acho que é uma cagada grande. Sério, eu acho que é uma cagada grande. Ô, porra. John Fravor escreveu esse episódio. Quem escreveu esse episódio, que foi o John Fravor, assim, tô falando assim. A pessoa que escreve um episódio desse, é porque é um cara que cresceu com Star Wars. O cara cresceu e, porra, é apaixonado que nem a gente é. Sabe? Bruno falou uma coisa hoje pra mim. Porra, um episódio, esse último, foi melhor do que o episódio 1, 2, 3, 7, 8 e 9. Foi mesmo. E eu digo mais. Foi melhor do que o Han Solo e o Rogue One. Foi mesmo. Apesar de o Rogue One ser muito bom. Sabe? E o episódio 8, eu também adorar. Tô até revendo agora. Nesse momento, eu estou revendo. Né? Mas, assim, esse não. Esse é Star Wars na veia. Sabe? Não é porque apareceu o Luke, não. É porque você vê Star Wars ali. Esse episódio, além de ser melhor do que muitos filmes, a série, num todo, é uma obra tão completa que, pra mim, já é melhor do que a maioria dos filmes. De verdade. É, mas é. Eu acho que das coisas que eu já vi de Star Wars, foi, assim, a que mais me surpreendeu. Porque, quando eu fiquei pensando, que é uma série de um mandaloriano, é tão... É um personagem aleatório. Mas eles construíam tanta coisa legal, tanta coisa legal, que ficou marcado, realmente, pra toda a história de Star Wars. Né? Eu acho que... Eu já vou até falar logo. Porque não tem como dar menos de 5. Se pudesse dar mais de 5, eu daria mais de 5. Mas foi uma obra, assim, que é uma... Eu sei que é uma coisa que eu não vou esquecer. E eu já quero reassistir, porque a gente assistiu dublado, eu quero reassistir tudo de novo agora, legendado. Só pra lembrar. A gente vai assistir... Antes, eu vou dar a minha nota mencinha, como tem dúvida. Mas a gente vai assistir o quê? Eu combinei com a Marina. Eu falei assim, você precisa rever muita coisa dos Star Wars, porque você vê, assim, de vez em quando. Então, a gente vai começar lá do episódio 1. E vai seguindo com tudo que foi lançado. Em cronologia, tá? Quando chegar lá em Rebels, quando chegar em Clone Wars... Quem sabe a gente faz até vale a pena aqui da série toda, né? Porque seria interessante também. Porque vai ter um ano pra gente ver isso tudo. Pois é. Tem um ano agora pra gente assistir. Tem um ano. Então, tem muita coisa pra gente ver de Star Wars por aí. E é isso, gente. Saga sensacional aí pra gente fazer vale a pena. Deu certo pra cacete, porque foi incrível. Realmente não vimos ninguém falando mal dela. Não tem ninguém. E, por sinal, foi uma ideia tão acertada que a Globo mostrou aos dois primeiros episódios. Que... Puxou um público novo. Puxou um público novo pro Star Wars. E, além disso, pra quem não sabe, a Disney Plus bateu o recorde de assinadura dela que ela esperava de anos, assim. Em meses. Por conta do Mandalorian. Tem outras coisas legais? Tem. Mas muita gente assinou porque queria acompanhar o Mandalorian. E, assim, eles não são bestas. Agora, em janeiro, já vai ter... Acho que em janeiro. Que já vai ter o WandaVision. Eu acho que em janeiro agora. Acho que cada mês agora... Cada mês não. Vai acabar uma série, uma temporada de uma série. Vai lançar outra. Então, eles estão muito inteligentes nisso. Pra sempre ter conteúdo novo e as pessoas continuarem assinando. E faremos aqui, ó. E a gente vai estar aqui acompanhando. WandaVision? Vamos fazer. Soldado Vernal e o Falcão? Vamos fazer. Então, o que tiver de série aí da Disney, dessas de Vingadores, estúdios Star Wars, faremos aqui. Vale a pena também. Então, é isso. No final aí do vídeo vai aparecer a média geral da série. Não da temporada. Porque a temporada ficou com cinco. Porque a gente deu cinco em todos os episódios aqui. Não foi? Eu acho que foi. Foi. Deu cinco pra todos, né? Mas, lá na primeira temporada, a gente não deu cinco em todos, não. Então, vai ter a média final da série. Vai aparecer no final. Beleza? E... Até a próxima. Beijos e a gente não volta com o Mandalorian. Não vão ficar mais como... O gatinho. Tchau, 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 tchau Obrigado.